Música O dia de hoje foi muito legal, é tudo muito novo pra mim, minha primeira vez fazendo, mas estou gostando muito, bastante cansativo, né? Mas legal. Música Gostei bastante do tema, tem muito a ver comigo, essa questão de autoritária, mais fechada, mais séria, e tem um pouquinho do meu lado militar também, ficou bem legal. Música Eu acho que tem que ser importantíssimo. A vibe entre o artista e o fotógrafo tem que bater, senão não sai nada. Música Então, eu sou uma pessoa muito segura da pessoa que eu sou, da mulher que eu me tornei, sou fechadona em situações de confronto, mas sou bastante amiga, chorona, mas é isso mesmo. Música Bom, estar no BBB, pra mim, não me inibiu em nada. É bastante legal, antes de ser uma ex-BBB ou uma BBB, eu fui telespectadora, então acho que é bastante acertado estar lá dentro, estar curtindo isso do lado de fora. Tudo muito novo, tudo muito legal. Muito quente! Muito legal, muito legal. Fácil! 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 Fácil!